Olá mundo, tudo bem com vocês? Eu sou o André Noel do Vida de Programador e eu tenho uma pergunta pra você. O que você pensa quando se fala em software seguro? Você pensa no software que você desenvolveu? Cada vez mais o mercado está valorizando profissionais que saibam desenvolver software seguro. Não é só a rede que tem que estar segura, não é só a máquina que tem que estar boa, o seu sistema operacional, o seu software tem que estar seguro. Você tem que verificar algumas coisas básicas, se está com uma segurança no login, se está com uma segurança contra code injection, SQL injection, coisas do tipo. Então você tem que se preocupar no desenvolvimento de software. As empresas estão se preocupando com isso, principalmente depois que a gente passou por várias coisas, tipo os roubos de dados, o WannaCry da vida, os handsomware. A gente sabe que tem espionagem de dados entre empresas, vazamentos e tudo mais, e as empresas querem profissionais que saibam desenvolver softwares seguros. Então na hora do desenvolvimento você já tem que pensar em segurança, sem contar a parte de testes. Vai fazer um teste unitário, vai fazer um teste de integração, vai fazer um teste de estagiário. Sim, coloque seu estagiário pra testar, porque ele sempre acha as vulnerabilidades que ninguém mais consegue encontrar. É lógico que ele não está procurando por isso, mas ele encontra. E assim, quando a gente aprende a desenvolver, a gente aprende só a desenvolver. A gente não aprende tanto a parte segura, a gente não aprende tanto a parte de como proteger os seus dados, a gente aprende a desenvolver. E a gente vê que tem muito hoje sendo desenvolvido, IoT, por exemplo, pequenos dispositivos e tal, e sem se preocupar tanto com a segurança. Coloca tudo na internet, beleza, e vai. E a gente tem alguns exemplos bons de sistemas que são invadidos por causa disso. Tipo aquele sistema que invadiu câmeras de vigilância, que estavam todos num protocolo comum, com uma senha padrão. E aí foram invadidos, fizeram um imenso ataque de DDoS. Então assim, quando você desenvolve, você tem que se preocupar com segurança. Mas então como que a gente aprende a desenvolver um software seguro? Aí que vem a boa notícia. O ICA, que é o Instituto de Capacitação Avançada, junto com o Alcione Junior, eles estão desenvolvendo um curso agora sobre como desenvolver software seguro. E é um curso gratuito que você pode fazer e vale muito a pena. O Alcione Junior, vocês devem lembrar dele da Campus Party ou da Latinaware, o pessoal que costuma participar. Ele é super qualificado na área de redes. Ele é gestor de tecnologia da informação. Ele é líder do capítulo Swap. Ele é mestre. Ele está fazendo doutorado, doutorando. Ele tem certificação em Cisco, tem certificação em Tio, tem várias certificações. Certificação de administração de sistemas Linux. Então assim, eu não sei se vocês já viram a palestra do Alcione. Ele fala sobre os sistemas também, mas ele vai trazer específico nesse curso para você melhorar o seu desenvolvimento. Então é um passo a mais na sua carreira. Cuidar de aspectos de segurança que pouca gente cuida. Então é algo que vale muito a pena. Vai ser um diferencial já no seu desenvolvimento. Você vai ter um algo a mais. E você vai poder ter uma qualidade maior no seu desenvolvimento, nos seus programas, nos seus softwares em geral. Daí além de tudo que ele sabe, tudo que ele vai passar, ele está vindo também na Defcon. Não sei se vocês sabem o que é Defcon. É aquele baita evento hacker, onde tem técnicas de invasão, vulnerabilidades e novidades nessa área. Então ele está vindo da Defcon 2018, ele vai trazer novidades que ele viu lá, ele vai trazer algumas experiências a mais e vai passar também nesse curso gratuito. Lembrando que o mais importante, se você desenvolve um software seguro, você evita de virar tema de tirinha aqui no Vida de Programador e coisas do tipo. Legal? Então aproveita, eu vou deixar o link aqui embaixo. Certo? Em algum lugar aqui você pode clicar. E aí você vai poder fazer esse curso, dar um salto na sua carreira. Você vai poder melhorar muito o seu desenvolvimento. E aí você vai poder se apresentar também como um desenvolvedor que sabe sobre segurança. Que infelizmente é um pouco raro. Geralmente a gente sabe o arroz e feijão, a gente sabe o básico e tal. Você vai poder ter um algo a mais com esse curso gratuito. Vale bastante a pena. Então espero que vocês aproveitem. É gratuito. Clica lá. Se inscreve agora. Corre lá. Não perca oportunidade. Porque é gratuito e tem uma bagagem muito legal ali. Tem uma experiência muito boa. Para vocês aproveitarem. Não perca essa oportunidade. Legal? Um abração para vocês no coração. E até mais.